Olha só, nesse exato momento os moradores do bairro da Siderúdica saíram da câmara aqui, onde foram ouvidos pelos vereadores e agora estão indo para a prefeitura. E aí, eu saio de casa! O sol se reparte em crimes, passionados, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte e Bartô. O sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, eu vou. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores, vamos. Eu vou, por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço e sem documento. Eu vou, eu vou, eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção e com o sol. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome e sem telefone, no coração do Brasil. Ela me sabe até pensei em cantar na terra. Eu sou o sol tão bonito, eu vou, sem lenço e sem documento, nada não vou, só minhas mãos. Eu quero seguir meu bênção, amor, eu vou. Por que não? 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 Por que não?